Boa tarde, boa tarde rapaziada, um abraço, o Miramateu vem aqui, hoje está que está por causa do fogo né galera, estamos aqui, aguardando aqui, falando aqui né, estamos aguardando aqui, esperando. O ônibus está de volta para o trabalho né galera, pagar uma conta aqui e já estamos, vamos sair, vamos que vamos, hoje está demorando bastante, demorando bastante para sair, conforme eu almocei ainda, mas está bom, daqui a pouquinho, deve estar passando, é isso, e aí vamos, a espera aqui até, a hora de tirar né galera, a fome está apertando, nada de passar né. E aí E aí E aí E aí